Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. A Defesa Civil Municipal lançou um projeto de engenharia para auxiliar as pessoas que tiveram imóveis interditados nos últimos anos e até agora não conseguiram realizar a desinterdição desses imóveis porque não tem condições de pagar os serviços de um engenheiro. Esse projeto, chamado Engenharia do Bem, foi lançado na última sexta-feira em evento no Centro de Atividades Comunitárias da Paróquia de Santa Tereza, o CEAC, na Várzea. Participaram, além de representantes da Secretaria Municipal de Defesa Civil, algumas autoridades políticas. Esse projeto, destaca a Defesa Civil, tem como objetivo promover a desinterdição de dezenas de imóveis, muitos deles aí desde a tragédia de 12 de janeiro de 2011. Imóveis que não estão em áreas que foram classificadas como áreas de risco, que não podem mais ser ocupadas, porém não voltaram a ser ocupados porque as pessoas não tiveram condições de contratar engenheiros para realizar a liberação desses imóveis, a realização de obras que permitam que esses imóveis possam voltar a ser ocupados de forma segura. Bom, se você está nesse grupo aí, precisa de auxílio técnico de um engenheiro para promover a desinterdição do seu imóvel, busque mais informações na Secretaria Municipal de Defesa Civil. o atendimento de segunda a sexta-feira, atendimento exclusivo para esse tipo de serviço, segunda a sexta-feira, de meio-dia até cinco da tarde. A sede da Defesa Civil de Teresópolis é lá no Suberbo, lá pertinho do pessoal do Calde Cana, do turismo, ali funciona a Defesa Civil. Então, segunda a sexta-feira, de meio-dia até 17 horas, lá na Defesa Civil e atendimento ainda, né, mais informações através dos telefones da Defesa Civil. Mas tem um aqui especificamente para esse tipo de atendimento, é 2742-7025. Anote aí, 2742-7025. Esse é o telefone da Defesa Civil para esse serviço aí, Engenharia do Bem. Falando em serviço da Prefeitura, mais uma vez destacar um, diferente desse aí da Defesa Civil, que merece ser elogiado, um que segue no sentido totalmente contrário, o asfaltamento de diversas ruas aqui da cidade. A gente volta à questão lá do bairro do Alto, porque agora foi concluído o serviço, né? Nem parece, né? Quem olha assim não acha que foi concluído, não. Mas foi dado como concluído. Olha só a qualidade. O tipo de serviço praticado no principal bairro turístico do município, o bairro do Alto. É onde o turista vê pela primeira vez Estresópolis. Ele atravessa o Suberbo, passa a Rotariana e chega no primeiro bairro da cidade, depois do Suberbo, né? Primeiro bairro aí, após a entrada da cidade, o bairro do Alto, e se depara com um asfaltamento dessa qualidade. Quando o senhor olhar da costa, olha a emenda do asfalto. Olha isso. Foi feito em duas etapas. E olha a canaleta deixada ao lado da via. Você olha aqui e percebe que o meio da rua está mais alto que a calçada. Ou seja, inicialmente, houve uma desculpa aí de escoamento da água, da prefeitura lá quando começaram a fazer esse serviço o porco no ano passado. Mas você vê que não é bem isso, não. Não tem acabamento nenhum. Parece que pegam um chicletão de asfalto e jogaram de qualquer jeito. E é isso realmente que está sendo feito. Mas por que está sendo feito dessa maneira? Porque dá trabalho fazer da maneira correta. Gasta a mesma coisa de asfalto, porém dá mais trabalho. O que é fazer da maneira correta? Retirar toda a camada de asfalto velho e não sair fazendo esse monte de remendo de chiclete aí. Inclusive na calçada, olha só, chicletão na calçada. Arrancar toda a camada errada de asfalto, preparar a base do asfaltamento e fazer uma camada adequada. Falei aqui semana passada e repito. Se a prefeitura de Terezópolis estiver com dificuldade de ver como é que faz, deu uma chegada, olha só do lado da rua, olha a canaleta. Água parada, água empossada, lixo. E isso é o bairro do Alto. Se o bairro do Alto, que é o principal bairro da cidade, turisticamente falando, está dessa maneira, vocês imaginam como está o restante da cidade. Esse é o Alto. E não tem nem como o prefeito falar que não vê, porque ele passa aí todo dia, ele mora nessa região. Então olha a qualidade do asfalto empregado lá no bairro do Alto. Esse é o nível de asfaltamento que Terezópolis vem praticando aí já nos últimos meses. Então se a prefeitura estiver com dificuldade de saber como é um serviço bem feito, que vai agradar não só o turista, mas também o Terezópolis, dê uma passadinha aqui em Petrópolis, fica pertinho. Vejam a qualidade do serviço que está sendo aplicado aqui na cidade vizinha, aí desses bairros que são de Itaipava até chegar a Petrópolis, Nogueira, Correia, até chegar a Petrópolis, o nível do asfalto que está sendo colocado lá na cidade vizinha. Inclusive com pintura de sinalização, aqui em Terezópolis não tem nem como fazer pintura em cima desse chicletão que está sendo espalhado. E repetindo, se no Alto que é bairro turístico está assim, imagina no restante da cidade. Vamos falar agora de uma notícia boa, da entrega de cestas básicas com o encerramento da campanha Compartilha Tereu, uma campanha feita pela Câmara Municipal de Vereadores, em parceria com o Sesc, Terezópolis e outras instituições. Está chegando nossos amigos aí nas nossas redes sociais, hoje é sábado, dia 15 de maio. Estou aqui com o vereador Luciano Santos, vereador Fidel Faria, nosso amigo vereador Bruninho, vereador João Miguel, minha amiga Letícia aqui do Asilo São Vicente no bairro de São Pedro, meu amigo da Cruz Vermelha, o Zico da Câmara, o nosso grande amigo aqui, o Felipe, lá das Pimenteiras, do bairro das Pimenteiras, nosso amigo. Estamos aqui hoje no Asilo São Vicente de Paula, fazendo a entrega de doações da campanha Compartilha Terezópolis. Hoje a gente encerra a campanha Compartilha Terezópolis, atendendo a mais de 680 famílias através de cestas básicas e todas as instituições beneficiárias da sociedade terezópolis, onde estamos estudando todos os asilos, os orfanatos. Estou aqui com a minha amiga Letícia fazendo essa entrega, essa prestação de conta de toda essa doação de alimentos que para a cidade é importante e eu creio que também vai ajudar para a dispensa aí de vocês. Fala alguma coisa, Letícia. Com certeza, a gente agradece, né? Toda doação é bem-vinda, nós somos filantrópicos, né? Então, toda doação que chega aqui é muito bem-vinda e a gente fica agradecido. Muito obrigada, né? Agradecer à Prefeitura Municipal, agradecer a vocês que estão aqui presentes, né? Eu agradeço em nome dos idosos e em nome da nossa administração. É isso aí, Letícia. Vereador Luciano, dá a sua palavra como presidente da comissão. Como é que funcionou isso aí? Bem, nós movimentando a cidade do Rio de Terezópolis, a sociedade civil organizada nos ajudaram, os comércios, comerciantes, comerciantes, ajudaram para que se concretizasse hoje essa entrega nesse asilo e nos demais lugares aqui em Terezópolis. Como o presidente tem falado, fome tem pressa. E a Câmara de Vereadores, com uma atitude belíssima, honrosa, uma atitude nobre de também participar doando esses alimentos para quem precisa. Por isso, presidente, eu parabenizo a Vossa Excelência por também ter apoiado esta comissão para que concretizasse no dia de hoje esses alimentos que vão ajudar aqui com a nossa vida, com a nossa cidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Hoje é o encerramento da campanha Compartilha Terezópolis. Estamos aqui no Asilo São Vicente de Paula com a nossa amiga Letícia. Recebendo parte dessas doações, foram 20 toneladas de alimentos e milhares de pessoas atendidas. Fiquem com Deus. Um bom sábado para todos nós. Outras campanhas que merecem destaque são aquelas realizadas pelo LAR Tia Anastácia, no bairro de São Pedro. A última delas foi pelo Dia das Mães. E a gente volta a falar do assunto agora, porque somente no fim de semana a instituição divulgou imagens da entrega de cestas básicas para aquelas responsáveis pelo futuro das crianças, não só da comunidade onde o lar está inserido, o Rosário, mas Perpétuo, Pimentel e todas essas outras localidades ali do populoso bairro de São Pedro. Essa campanha do LAR Tia Anastácia fez a arrecadação de dinheiro para a montagem de cestas. Mas não foram cestas aquelas tradicionais, de chocolate, nada disso. De alimento, afinal de contas, que mãe não quer ver o seu filho aí alimentado. Principalmente nesse momento que a gente vem passando nessa crise, que a gente vem passando econômica aí por conta da pandemia da Covid-19, uma ajuda sempre vai bem. Então o LAR Tia Anastácia fez essa arrecadação de fundos, montou dezenas, eram centenas, aliás, de cestas aí de alimentos e entregou para as mães lá do Rosário, Perpétuo, Pimentel, essas localidades atendidas. Se você quiser saber mais sobre o trabalho do LAR Tia Anastácia, LAR Tia Anastácia, basta procurar pela instituição nas redes sociais ou através do site LAR Tia Anastácia.org.br. O LAR Tia Anastácia funciona na rua Otto de Alencar, lá no bairro do Rosário. Está aí o site e o telefone do LAR Tia Anastácia. São diversos projetos, dessa vez foram as mães, mas tem projeto de costura, tem projeto de fotografia para crianças. São muitas ações realizadas por essa instituição que há muito tempo, há muito tempo mesmo, mais de 20 anos, vem contribuindo para um futuro melhor para diversas pessoas nessa que é uma das localidades mais populosas, do já muito populoso bairro de São Pedro. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, conseguiu evitar que mais uma grande quantidade de pássaros da fauna silvestre fosse levada para o comércio ilegal. Em uma operação na BR-040, aqui em Petrópolis, um trecho aqui de Petrópolis, a Polícia Rodoviária Federal parou o motorista e, verificando o veículo, encontrou na mala do carro caixas de papelão com pequenos furos, essas caixas aí. E, analisando o que estava dentro dessas caixas, a PRF constatou que eram 28 pássaros silvestres, o Salteitor Siniris. Esse é o nome científico do popular trinca-ferro. 28 trinca-ferros estavam nessas caixinhas aí e, muito provavelmente, diante dessas condições aí, eles teriam muita dificuldade de chegarem vivos até no destino. Segundo apurado pela PRF, esses pássaros foram retirados da natureza em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e seriam vendidos em feiras no Rio de Janeiro. Essas aves foram encaminhadas para a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Três Rios e o homem é atuado em flagrante e vai responder pelo crime contra a fauna silvestre. Trânsito, mais uma vez, um acidente envolvendo um veículo de carga pesada, dessa vez na RJ 130, rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo. O registro foi feito pelo colega José Carlos Cacau, o Cacau Repórter. Estamos entre as localidades de Vargem Grande e Albuquerque. Aqui é a Boa Fé, quilômetro 10, entre o 10 e o 9. Olha aí. A informação que chegou para a gente é que os dois ocupantes do veículo saíram ilesos desse tombamento. Então, RJ 130, Teresópolis, Friburgo, os bombeiros militares socorreram os ocupantes que estavam no interior do veículo. A porta está aberta, você pode ver na imagem. Os bombeiros socorreram. Eles saíram com escoriações pelo corpo, mas bem, segundo informações obtidas aqui no local. Você pode ver aqui que tem muito óleo espalhado aqui. Muito óleo espalhado. Provavelmente rompeu alguma borracha e vazou muito óleo. Então, nós estamos às margens da RJ 130, a Teresópolis, Friburgo. Eu recebi a informação via WhatsApp de que o tombamento teria acontecido em Boa Fé, agora à noite. As informações chegaram via WhatsApp. E os bombeiros socorreram. Duas pessoas foram levadas para o hospital com escoriações pelo corpo, conscientes. O caminhoneiro e o ajudante estariam indo em direção ao Seasa, no Rio de Janeiro, trafegando de Nova Friburgo em direção ao Rio de Janeiro, sentido Teresópolis. Perderam o controle dentro desse trecho. Tem uma curva ali atrás, tem uma ponte, perdeu a curva em cima da ponte e acabaram invadindo a contramão e o veículo tombou. A polícia do BPRV, Polícia Estadual, Rodoviária Estadual, os policiais já estão aqui e os funcionários estão retirando a carga, passando a carga para um outro veículo para que essa carga possa chegar aos consumidores no Rio de Janeiro. Perderam o controle lá na frente, mostrar aqui para você. Deixa eu atravessar aqui. e mostrar para vocês mais ou menos aonde que eles perderam, o que o motorista perdeu o contato com a direção do veículo. O veículo acabou tombando. Passar para cá. Vou mostrar aqui para você. Bem desse lado aqui. Os funcionários da empresa já estão retirando a carga, passando a carga para um outro veículo. Vou atravessar aqui mais uma vez, mostrar aqui bem de perto para vocês. O veículo não está atrapalhando a via principal. Não está. Está no acostamento. Como você está vendo na imagem, ele está aqui no acostamento. Tombado. Vou mostrar aqui a marca no chão. Olha só. Vou atravessar aqui. Vou mostrar para você que aqui na frente é a entrada é a entrada da... Estamos em Boa Fé. Quilômetro 10 aqui em Boa Fé. Então, aqui tem uma curva. Vou mostrar aqui para você. Está vendo aqui? Tem a ponte. Eles trafegavam em direção a Teresópolis, em direção ao Rio de Janeiro. Nesse ponto aqui, exatamente aqui. Eles perderam o controle e atravessaram a via como você está vendo na imagem. Você pode ver aí. Tem uma marca ali no chão. Avançaram a contramão e tombou. E, graças a Deus, o estado de saúde deles foram socorrido com ferimentos leves. Graças a Deus, se encontram bem. Isso é o mais importante. Polícia Rodoviária Estadual. Os policiais estão ali. A carga está sendo retirada. Está sendo passada para um outro veículo parado aqui ao lado. Boa Fé, RJ 130, Tresópolis Friburgo, trazendo as informações desse tombamento. Em outra rodovia que corta o nosso município, a BR-116, por muito pouco não foi registrado um acidente gravíssimo envolvendo um veículo de carga. Isso só não ocorreu porque o condutor encontrou uma saída à direita em uma outra via lateral a BR-116 e conseguiu, dessa forma, parar o caminhão que, aparentemente, estava sem freios. As imagens foram feitas pelo condutor de outro veículo aqui em Sapucai, quilômetro 29. Olha só que motorista. Puxou para a direita e entrou em uma rua lateral ali no quilômetro 29 entre Terezópolis e além Paraíba nesse trechinho de Sapucai. Por sorte, tinha essa saída à direita, essa rua e não havia nenhum carro descendo. Essa rua dá acesso a algumas propriedades de Sapucai. A prova que o caminhão aparentemente estava sem freio e foi, depois deixou o caminhão descer em Macharrel e foi tentando controlar para parar à margem da rodovia esse veículo de carga pesadíssimo, esse trecho em questão inclusive tem vários quebra-molas, é uma serrinha ali pouco depois de volta do Pinhão em Terezópolis já na área de Sapucai, Assumidor, uma descida forte com muitos quebra-molas e onde diversos acidentes envolvendo veículos de carga têm sido registrados. Outro local onde frequentemente nós mostramos aqui acidentes de trânsito mas já na zona urbana de Terezópolis é ali no trecho da Curva do Sabão na Alberto Torres e um pouquinho depois e um pouquinho antes, aquele trecho complicado. Essa parada aí, galera, mais um acidente na Curva do Sabão o cara perdeu a direção aqui, arrancou o poste central, beleza? Esse aí, registro feito pelo Zinho Pesene na madrugada 10 de segunda-feira, olha só. O veículo passou pela Curva do Sabão, o motorista perdeu o controle e acabou invadindo ali aquela divisória da pista onde plantaram umas florezinhas alguns anos atrás, derrubou um dos postes e por muito pouco a situação não foi pior. Recentemente, mostramos um acidente gravíssimo na Curva do Sabão, o que mostra a necessidade de algum tipo de intervenção nesse local. Essa mureta foi feita aí, deu uma melhorada depois de colocar no asfalto, parou de ser Curva do Sabão, como diz o nome, mas mesmo assim esse trecho aí é complicadíssimo. A gente tem imagens aqui também do dia seguinte, do resultado dessa colisão era só o poste atingido lá pelo veículo que aparentemente seguia para o Rio de Janeiro para alguma entrega no Seasa, pelo que levava ali, atingiu o poste, o poste ficou para lá, ficou por isso mesmo, foi colocado na calçada, uma das luminárias é derrubada e hoje de manhã nossa reportagem fez esse flagrante do patrimônio público destruído e jogado na calçada. Cabe à prefeitura fazer a manutenção, ah, foi o motorista que bateu, mas tudo bem, ou a prefeitura dá um jeito de cobrar ou coloca outro, porque se cada dia que uma parte do nosso patrimônio for destruída a gente não fizer a reposição, a que ponto nós chegaremos? Bom, você que ainda tem dúvidas em relação à nova modalidade de documentos do DETRAN, documentos de veículos que agora são todos digitais, veja esse vídeo aí divulgado pela própria instituição com o objetivo de auxiliar os motoristas que ainda têm essa dúvida. Dona Lia, não consigo obter meu licenciamento digital 2021, não atualiza no aplicativo. Meu filho, se liga. Vou te passar cinco passos para você confirmar o que pode estar te atrapalhando com a versão digital do documento. O documento deve estar no CPF da pessoa que fez o login no aplicativo. Você tem que pagar a guia de regularização de taxas conhecida como GRT e o seguro DPVAT dos anos anteriores. Não pode ter pendência. Lembrando que esse ano não tem seguro DPVAT. Depois de pagar as taxas, pode levar até dez dias úteis para o documento ficar disponível no app. Seja paciente. No comprovante da GRT, verifique se a taxa foi paga ou se foi agendada para outra data. Se o seu carro for a gás, verifique se o certificado de segurança veicular, o CSV, está na validade. Senão, tem que regularizar. Olha só, se nenhuma dessas dicas funcionar, você pode falar com o nosso pessoal na ouvidoria do Detran. Valeu? Mais digital que eu, só o Detran RJ. Teve início nesta segunda-feira, mais uma etapa da vacinação contra a gripe H1N1. O novo calendário, teve início nesta segunda-feira e segue até o dia 11 de junho. Quem será vacinado nessa fase agora? Idosos, acima de 60 anos e os professores das redes pública e particular. Nesse caso específico, vacinação contra a influência H1N1, o atendimento é nas unidades de saúde, unidade de atenção primária, os postos de saúde. Não adianta procurar a Secretaria Municipal de Saúde. Lá está sendo a vacinação para a COVID-19, que inclusive está atendendo pessoas com comorbidades acima de 55 anos. Mas, para o caso da vacinação contra a gripe, está aí. Postos de saúde. Vá lá no postinho de saúde do seu bairro e lá você será atendido. Até a semana passada eram crianças de seis meses até seis anos de idade. Nessa etapa agora, do dia 17, na segunda-feira agora, até o dia 11 de junho, idosos, acima de 60, e professores das redes pública e particular. Não deixe de se vacinar, É importantíssimo se vacinar, inclusive, para que não haja essa confusão, né? Às vezes, sintoma da gripe, achar que você está com a COVID-19. Então, faça a sua parte. Tem vacina lá para todo mundo. Basta procurar essas unidades de atenção primária à saúde aqui no município. Falando em COVID, vamos dar uma passada, uma olhada nos números, porque tem muita gente agindo como se a pandemia tivesse terminada. A gente sabe que ainda estamos longe disso, pelo menos até que a nossa população chegue à parcela de 70% da população imunizada. Estamos muito, mas muito longe disso. Então, até lá, a pandemia segue em curso e fazendo o seu estrago já conhecido a pior parte dela relacionada aos óbitos. Nem todo mundo que entra na COVID consegue vencer essa luta. Então, para você que acha que está tudo normal, vamos dar uma olhada nos números aí. Esse último painel que tivemos acesso na Prefeitura, como eu tenho falado aqui, cada dia divulga em um horário. Tem dia que nem atualiza o painel COVID, mas os números são esses aí. Até o momento, 28.580 pessoas tiveram a confirmação para a COVID-19 em Teresópolis. O importante destacar ali o número de recuperados, logicamente, dessas 21.264 pessoas já podem se considerar vencedoras, né? Passaram a sobreviver na COVID-19. Porém, nem todo mundo tem motivos para comemorar essa pandemia. Segundo o município, 649 óbitos, 649 histórias interrompidas pela COVID-19. Isso é o número do município. Quando a gente acessa o número do Estado, que tem aí atualização primeiro que em Teresópolis, porque alguns óbitos são investigados, já são 698, quase 700 mortes em Teresópolis. Quantas famílias afetadas pela COVID-19 e ainda tem gente levando na brincadeira. Está ali embaixo outro número muito importante que é em relação ao número de leitos. Leitos de enfermaria temos 25 de 43. 25 livres, segundo a Prefeitura, 43. Porém, leito de UTI, mais uma vez, estamos no vermelho, não tem vaga de UTI. Se você tiver a COVID-19, tiver as complicações da doença e precisar de uma unidade de tratamento intensivo, terá que entrar em uma fila e ser levado para outro município. Ainda sobre os leitos, importante destacar aquela observação que tem aí embaixo, não sei se dá para ler, mas eu leio. A Prefeitura diz que tem 50, mas informa ali que um leito é intermediário, ou seja, não é UTI, está entre UTI e leito clínico e três estão inativos, ou seja, se fosse contar, eram 46, não 50, como a Prefeitura ficou meses divulgando aqui em Teresópolis. Além disso, a CPI da Câmara Municipal que apura a utilização dos recursos da COVID-19 aqui no município pelo governo municipal, já apurou que a Prefeitura informa um número e os hospitais indicam que o número de leitos na verdade é bem menor do que vem sendo informado pelo governo municipal. As câmeras do circuito de segurança de um supermercado na Tenente Luiz Meirelles registraram mais um ataque, um caso de invasão e furto na madrugada desta segunda-feira. Segundo aí o registro do próprio estabelecimento o crime ocorreu por volta das três da madrugada. Quase três da madrugada as imagens mostram um grupo de jovens acessando a porta principal do supermercado fazendo arrombamento e acessando o estabelecimento. Não foi informado ainda o total do que foi levado aí mas fica o flagrante fica o registro a próxima imagem vai mostrar esse grupo em ação dentro do supermercado do supermercado recém chegado a Teresópolis ali na tenente Luiz Meirelles e o bando invadindo ou só praticando o crime dentro do supermercado. Logicamente a utilização das máscaras são fundamentais para a proteção da Covid-19 o rosto fica um pouquinho mais difícil de identificar mas tem roupa tem jeito de andar se você reconhece alguma dessas pessoas denuncia a gente passa sempre aqui vamos falar novamente os telefones de denúncia da Polícia Militar 190 tradicional 190 2742 7755 o telefone da P2 o setor de inteligência da Polícia Militar e ainda 998 17 7508 são esses três telefones aí passa a foto guarde essa tela aí se você tiver informação qualquer informação não só sobre esse delito mas qualquer outro tipo de crime faça a sua parte e denuncie vamos agora ao quadro Foto do Dia com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez a nossa imagem do dia é uma fotografia do Hotel Paiva na verdade uma pintura do Nicolau Facnetti dos anos 1880 quando esse prédio serviu ao Hotel Paiva depois de ter sido Hotel Carneiro mas um pouquinho mais à frente esse prédio vai ser também a sede da Câmara Municipal quando os veradores ficaram sem prédio na Avenida Delfo Moreira ali próxima à Praça Santa Tereza o prédio pegou fogo vamos dizer assim em 1899 eles tiveram que mudar as pressas e ocuparam esse prédio antigo e a imagem nossa de hoje é uma imagem rara porque mostra esse prédio sendo derrubado vejam bem é o anexo do Lemaguru aparece o Lemaguru na sua versão antiga atrás e ele à frente esse casarão de 11 janelas que já teve 11 portas essa configuração da fachada dele foi bastante mudada ao longo do tempo mas que sobreviveu aí bastante tempo até perto dos anos 1970 quando foi então derrubado e no local dele surgiu um condomínio aquele condomínio de tijolinhos ali vários edifícios próximo ao Serra Azul antigo HG naquela região do final Delfo Moreira interessante esse registro né mas nós só temos esse registro graças aos pesquisadores da história de Terezópolis essa fotografia por exemplo aqui original foi feita pelo a pedido do médico Antônio Sumavielli quando ele criou o museu Mamute em Terezópolis e o Sumavielli quando o acervo dele depois da morte dele a família passou o acervo dele para o Zé Pereira e a Isa que são meus amigos e eles então deixaram esse casal de amigos deixou o acervo do Sumavielli para o Promemória que é hoje onde a gente vai buscando uma imagem ou outra encontra uma preciosidade como essa então foto do dia o anexo do Lemaguru que já foi hotel já foi câmara e hoje serve outro propósito essas e outras informações você confere em nosso site netdiario.com.br e havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo além da nossa página você confere na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais Instagram Facebook e Youtube e o recadinho de sempre você que acessa a nossa programação pelo Youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais e aí e aí e aí Vamos lá.